Galera, hoje eu vou fazer uma aula aqui sobre uma pergunta que me fazem muito, que é a seguinte, Duda, o que é ser pobre pra você? Então eu vou falar aqui sobre alguns conceitos a respeito de pobreza, depois eu vou dar a minha opinião sobre isso, eu não vou ficar filosofando muito, tá? Ai, pobre é quem não tem amigo, não, vou falar pobreza com relação a finanças mesmo, a dinheiro, tá? Então a primeira definição que eu quero dar é o que é ser pobre segundo o dicionário, tá? No dicionário, pessoa que não tem o necessário pra sobreviver, pessoa que tem poucas posses, que não tem recursos próprios, pessoa que tem pouco dinheiro e pessoa que vive da caridade pública. Já já eu vou dar a minha opinião, tá? Mas vamos pro próximo ponto aqui. Existem, galera, níveis de pobreza, assim como existem níveis de riqueza. Tem o pobre que só tem o básico pra comer em casa, tem o pobre que não tem o básico pra comer em casa e passar fome, tem o pobre que não tem absolutamente nada, que ele morre de fome e não tem roupa, não tem nada. Existem níveis de pobreza. Eu já fiz alguns trabalhos missionários, né? Galera, eu sempre fui pobre, mas quando eu chegava naquele lugar eu me achava rico, porque eu tinha muito mais coisa que aquela galera. Então, existem níveis de pobreza. Aqui no Brasil, tem alguns níveis que vão de classe A, B, C, D ou E, pra medir, né? Mensurar quão rico ou quão pobre você é. E esses níveis, essas classes sociais aí, são divididas conforme a renda familiar da pessoa. Ou seja, senta numa casa, você vai somar o salário da esposa, do marido, do filho e o total vai definir qual é a classe social que você pertence. A classe A é pras famílias que têm uma renda familiar de mais de 20 salários mínimos, ou seja, acima de 26 mil reais por mês. A classe B é das famílias que têm renda familiar mensal entre 10 e 20 salários mínimos, ou seja, entre 13 mil e 200 e 26 mil e 400. A classe C é a das famílias que ganham entre 4 e 10 salários mínimos por mês, ou seja, mais ou menos entre 5 mil e 13 mil. Se a renda familiar da tua família tá nisso, somando todo mundo, você é classe C. Classe D, que é a segunda mais pobre, é a das famílias que ganham entre 2 e 4 salários mínimos de renda familiar. Então, se você ganha ali entre 2.600 e 5 e pouco, 5 e 200, acho, você é classe D. Você está na segunda classe mais pobre do Brasil. E por último, vem a classe E, que é a galera que somando a renda familiar de todo mundo, dá no máximo 2 salários mínimos. Então, se a tua família toda ganha no máximo 2.600, você faz parte da classe E. Só pra você ter uma noção, hoje mais da metade do Brasil é classe D e E. E só 2,8% do país é classe A. Por isso que o Brasil ainda é majoritariamente, em sua maioria, um país pobre. Além dessas classes, olha como tem níveis de pobreza, galera. Além da classe E, existe ainda um critério, um grupo, que é o grupo da extrema pobreza. Não é só pobre, é extremamente pobre. Extrema pobreza é a galera que tem mais ou menos 105 reais por membros da família. Extrema pobreza é quando você pega a renda da família e, por pessoa, dá menos de 105 reais por mês, galera. Duda, mas isso aí é coisa lá da África, né? Da Somália, Moçambique... Galera, existem milhões de brasileiros que estão na extrema pobreza. Agora, galera, eu vou dar a minha opinião. O que é ser pobre? Como que eu defino, de uma forma mais prática aqui, sem falar de números, né? O que é um pobre? É a pessoa que... 1. Tá toda endividada. 2. Não tem nenhum dinheiro investido do banco. E 3. Trabalha o mês inteiro que nem uma mula só pra pagar boleto. Isso, pra mim, é uma vida de pobreza, entende? Independente de quanto você ganha. Por quê? Porque tem gente que tem um salário bom, mas tá toda endividada, não tem dinheiro nenhum investido no banco e trabalha o mês inteiro só pra pagar conta e boleto. E daí a gente pode pensar, então, o que é ser rico? É ganhar milhões? Também, galera. Também. Mas se você não tá todo endividado, tem dinheiro investido no banco e trabalha com liberdade pra curtir a vida sem se lascar, sem se endividar, você já tá num nível que 99% da população brasileira não tá. E esse é o objetivo do meu canal. Não é fazer você ficar milionário. Não é você, ai, vou comprar uma BMW X6, uma mansão. Não. O meu objetivo aqui, galera, é você sair da pobreza no sentido de quitar suas dívidas, começar a investir e trabalhar pra curtir um pouco a vida e não pra pagar boleto. Esse é o meu objetivo, entende? E é isso que eu falo, por exemplo, no meu livro. Meu livro é totalmente sobre isso. Mudar sua mentalidade pra fazer você conseguir esse patamar que eu tô falando. Não ser milionário e ter carro importado. Esse aí é sonho que pode ser mais pra frente. Mas saindo dessa vida miserável aqui, eu já vou estar muito feliz. Tá bom, galera? Então se você quiser comprar meu livro, tem o link aqui na descrição. Custa em média 30 reais. Tem até lugar mais barato do que isso, tá? Livro top, colorido, vai mudar sua mentalidade. Duda, eu não tenho dinheiro. Não tem problema nenhum. Não compre. Todo o conteúdo aqui do meu canal é pra isso. Pra te ajudar a sair desse nível de pobreza, entende? E é 100% de graça aqui no meu canal. Não tem curso, não tem benefício pra quem paga, nem nada. É só entrar, aprender e mudar de vida. Como 98% dos seguidores do canal confirmaram que estão conseguindo mudar. Eu vou deixar na tela alguns vídeos aqui, principalmente esse aqui, que eu dou 10 lições rápidas e curtas que ajudam a tirar qualquer pobre da pobreza. Esse aqui é um bate-papo com a diarista investidora lá no meu programa Pobre Show. E vou deixar outros vídeos aqui que podem te ajudar. Tamo junto!